Olá, eu sou Denise Endringes, sou pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Vila Velha e uma das minhas atribuições é quantificar o quanto a Universidade Vila Velha contribui para a realização dos ODSs dentro da Agenda 2030. E o que são ODSs? ODSs são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que podemos resumir de uma forma simples. É a forma com que a população, nós, seres humanos, realizamos os nossos desejos e as nossas vontades sem prejudicar o mundo, considerando as questões ambientais e também sociais e econômicas. Estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agora eu vou chamar de ODSs, eles foram sugeridos, da forma com que eles são agora, eles foram sugeridos em 2015 para serem cumpridos até 2030. Dentro dele tem 17 grandes objetivos, que nós vamos disponibilizar para você aqui no link para poder conhecer quais são esses objetivos. Entre eles tem Fome Zero, Educação de Qualidade, Igualdade, Cuidado com o Meio Ambiente, Manter a Sociedade, Cidades Inteligentes. Então são vários objetivos, são 17 e 169 metas para serem atingidas até o ano de 2030. Mas será que começou essa história lá em 2015? Não. Muitos de vocês talvez já escutaram falar do Rio 92, que foi aquele grande encontro da Convenção da Biodiversidade que aconteceu aqui no Brasil em 1982, mas lá naquele tempo só se pensava na biodiversidade com um olhar para o meio ambiente. Com o passar do tempo percebeu-se que nós fazemos parte do meio ambiente, então criou-se os Objetivos de Envolvimento do Milênio, que eram só oito objetivos e tem o mesmo objetivo global que são esses ODSs, que é fazer com que a gente usufrua do meio ambiente neste momento, mas que a gente preserve o meio ambiente, a sociedade para gerações futuras. E o papel da universidade neste caminho é contribuir para que cada um de nós entenda o que são esses objetivos e cada um individualmente, com as nossas mãos, a gente faça esse objetivo acontecer. Por exemplo, o objetivo 2, ODS 2, está relacionado à fome zero e à agricultura familiar. Então, se eu privilegio uma quitanda da minha rua, eu estou ajudando com que aquela população mais próxima consiga ter rendas. Se eu, ao consumir um alimento, não jogue de forma desorientada no lixo, mas que eu separe o lixo, eu estou contribuindo para a redução de lixo. Se eu dou preferência para alimentos que são produzidos na minha região, também estão contribuindo. Então, existem metas ali dentro para serem cumpridas. No momento que eu preservo uma equidade na distribuição dos cargos, por exemplo, entre homens e mulheres, eu estou contribuindo também com um dos objetivos sustentáveis, o ODS 9. Então, são pequenas ações no dia a dia que, se cada um de nós tomar consciência, a gente vai sim contribuir para que em 2030 esses objetivos sejam cumpridos. No entanto, uma notícia que realmente eu preciso da ajuda de cada um, que nós precisamos da ajuda de cada um, é que o Brasil só cumpriu um percentual baixo desses objetivos, porque os objetivos, eles podem serem assumidos por cada um de nós, mas eles são uma obrigação do país. Um relatório de 2021 mostrava que em alguns pontos o Brasil reduziu e agora em 2022 a gente estagnou no desenvolvimento desses objetivos, enquanto alguns países da Europa já praticamente cumpriram. Então, é muito importante que a gente tome consciência para ajudar o nosso país a cumprir com esses objetivos. Espero que você se interesse por esse tema e ajude a Agenda 2030 tomar parte e a Universidade Vila Velha conta com a sua contribuição também e ela também vai fazer o papel dela.